Oi gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books, espero que esteja tudo maravilhoso aí com vocês. Se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um livro natalino, porque sim, ainda estamos nesse clima, que é uma canção de Natal, do Charles Dickens. Se tu ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, que nesse mês de dezembro está tendo vídeo novo todos os dias aqui no Emid Books, manda um vídeo aí para os teus amigos, para a gente espalhar esse amor pela leitura para cada vez mais pessoas no mundo. E vai ter link de compra do livro em outras edições também, tá? Aqui na descrição, eu deixo outras edições que eu também acho que são boas, pelo que eu vi. Eu deixo aqui na descrição, caso alguma te agrade, compre pelos meus links, porque isso me ajuda muito. Então, gente, esse livro aqui do Charles Dickens, ele foi publicado em 1843, é um livro muito fininho. Ele tem aqui as suas, calma, 134 páginas, é muito fininho. Eu tenho nessa edição aqui da Penguin, que eu adorei. E, assim, essa história foi tão incrível para essa época do ano, para ter lido nessa época do ano, que eu queria muito conversar com vocês, talvez vocês ainda consigam, né, ler nesse final de mês, ou, quem sabe, aí comprar para ler no ano que vem, no Natal do ano que vem. Eu acho que vale muito a pena. Então, eu queria começar falando da história desse livro, que levou o Charles Dickens a escrever esse livro. E, assim, gente, para quem não sabe, o Charles Dickens, quando ele era criança, o pai dele foi preso, e naquela época, quando o homem era preso, né, a esposa e os filhos ficavam na cadeia junto com ele. Então, quando ele era criança, isso aconteceu, a família dele teve que ficar lá. E logo quando ele atingiu a idade para poder trabalhar, para conseguir, né, um emprego, ele começou a trabalhar, se eu não me engano, não lembro direito, mas se eu não me engano, foi engraxando sapatos. Então, logo cedo ele começou com isso. Ele veio de uma família muito humilde, começou com esses trabalhos muito humildes, e logo depois que ele começou a escrever, né, que começou a publicar alguns contos no jornal, essas coisas, assim, que ele entrou mesmo para a vida de escritor. Mas ele sempre escreveu muito sobre a parte mais humilde da população. Esse foi o único livro que eu li do Charles Dickens até agora, mas eu quero muito ler os outros, porque dizem que tanto Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanças, todos focam nessa parte da população, sabe? Então, eu estou com muito interesse em ler por conta disso. E aí aconteceu que, assim, essa tradição de decorar a casa, de montar a árvore de Natal, isso não era comum em todos os países, em todos os lugares, sabe? Posso estar errada, vocês sabem que as resenhas aqui é assim, né, tipo... Eu estou conversando com vocês, o que eu sei, tá? Que era lá na Alemanha, por ali, que tinha mais essa tradição mesmo das árvores de Natal e tal. Lá na Inglaterra, que é onde o Charles Dickens se via, né, eles não tinham, assim, essa grande tradição. Por quê? Porque logo depois da Revolução Industrial, as pessoas começaram a ver essa data, né, aí o feriado de Natal, como uma coisa repulsiva. Por quê? Porque os funcionários tinham que ganhar folga, sabe? Então, assim, era uma data em que todo mundo tinha que comprar muita coisa, e tinha que dar folga pro funcionário. Então, tipo, os empresários, eles não gostavam desse feriado, porque pra eles era como se fosse um dia da vadiagem, sabe? Então, teve um tempo que, próximo aí à época do Natal, se eu não me engano, foi em setembro. É, parece que era em setembro daí, pra conseguir publicar, né, até dezembro. Mas, em setembro, o Charles Dickens precisava entregar uma nova história pra sua editora. Ele tinha muitos filhos, pra quem não sabe, tinha esposo e muitos filhos. Então, assim, mesmo sendo um escritor conhecido naquela época, ele sempre estava, assim, meio que com um pouco de dificuldade, porque eles tinham muitas bocas pra alimentar. E daí, ele estava sem inspiração, ele não sabia o que escrever. Ele começou a andar pela cidade, e ele andava por esses bairros pobres, por esses bairros humildes, e ele viu o tanto que as pessoas estavam passando o trabalho, e já tinha, né, esses comentários, que, ah, o Natal, só pros funcionários vadiarem, sabe? Então, ele andava por esses lugares, ele viu o que as pessoas estavam enfrentando, ele ouvia esses comentários, e então veio na mente dele escrever um livro que fizesse as pessoas parar pra refletir sobre o que realmente era o Natal. Então, surgiu a ideia de escrever, né, uma canção de Natal de Charles Dickens. Ele escreveu esse livro, e o livro, ele foi encadernado em uma edição muito linda, era uma edição de capa dura, de lombada dourada, com o título dourado e tal, e o livro conseguiram fazer com que ele ficasse pronto até o Natal. Então, com esse título, né, de Natal, muita gente comprou esse livro pra dar de presente de Natal, porque eles colocaram o livro com um preço muito baixo, justamente porque o que o autor queria era que chegassem mais pessoas. Tanto que ainda tem os comentários que talvez ele tivesse tido mais prejuízo publicando esse livro do que lucro, porque a edição era uma edição cara, né, e era uma história, lançamento, digamos assim, mas com um preço muito baixo. Então, tem esses comentários também. Mas aí muita gente comprou o livro, muita gente deu o livro de Natal, e ali em março, fevereiro, eles já estavam na quinta, sexta edição do livro, porque eles venderam muito. Foi um livro que ficou muito famoso ali na época dele, tanto que hoje em dia é um clássico, é um clássico incrível, teve várias adaptações, tem adaptações infantis também, né, tem uma da Barbie, que eu assistia muito quando era criança, dos Muppets também. Pescais, pescais! 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 Sobre a história em si, então Charles Dickens queria passar isso para as pessoas, e esse livro, como ele ficou muito famoso, foi assim, gente, que esse hábito da árvore de Natal, dos enfeites de Natal, da alegria do Natal, passou para outros lugares, inclusive para o nosso país. O livro rodou muitos lugares, muita gente adquiriu o livro e leu e presenteou, e por conta desse livro, hoje em dia, nós enfeitamos, fazemos árvore e falamos de toda a emoção do Natal, foi esse livro que fez com que hoje a gente tivesse as nossas tradições natalinas. Tá, agora realmente falando da história do livro, aqui a gente tem um senhor, né, que é o Ebenezer Scrooge, e ele tem um escritório de contabilidade, ele tem um funcionário. E assim, o Scrooge, ele é um senhor que pouquíssimas pessoas gostam dele, assim, sinceramente, acho que é só o sobrinho que gosta dele, porque ele é uma pessoa muito amarga, ele é aquele tipo de pessoa que no Natal vão pedir doações, ele nunca doa nada, ele nunca dá nenhum centavo de aumento para o seu funcionário, ele acredita que o Natal é um feriado só para avadiarem, né, para o funcionário receber por um dia que não vai estar trabalhando, então é um roubo que o funcionário está fazendo para ele, na visão dele, sabe? Ele é uma pessoa muito ruim, é uma pessoa ruim mesmo. E apesar dele ter muito dinheiro, ele não gasta o seu dinheiro, ele só guarda o dinheiro, ele mora numa casa relativamente pequena, né, no livro a gente tem a entender que ele não mora, tipo, numa casa muito grande, é uma casa pequena, ele não gasta muito, ele guarda o seu dinheiro porque ele, né, se acha o superior, né, por ter mais dinheiro que os outros. Então, o Scrooge, ele é essa figura completamente amarga, então ele tinha um sócio, né, anos antes da história começar, quando a história começa a gente já entendeu que esse sócio dele já faleceu, e uma noite que ele está dormindo, o sócio dele aparece em forma de fantasma, carregando várias correntes de livros caixa, de cofres, de coisas assim, e o sócio fala para ele que todas essas correntes que ele está carregando são as coisas que ele prezou quando, né, estava em vida e estava na Terra, tudo que ele prezou, tudo que ele quis carregar com ele, ele era obrigado a continuar carregando agora que já tinha falecido, e o Scrooge fica apavorado, né, que isso vai acontecer com ele também, aí o amigo dele diz para ele que ele tem uma chance, ele vai ter uma chance, que ele vai receber a visita do fantasma dos Natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos Natais futuros. Então, o Scrooge, ele fica com esse pensamento, assim, será que o que eu vi foi realmente real ou foi uma fantasia da minha cabeça? Só que realmente esses fantasmas aparecem, um diferente do outro, um mostra o fantasma dos Natais passados, né, mostra os Natais de quando o Scrooge era mais novo, o que aconteceu com ele nesses Natais, sobre a família dele, e o do Natal presente mostra para ele os outros lados da cidade, os lados mais humildes da cidade, como eles estão enfrentando esse Natal, como eles estão passando, a família do funcionário dele, e o Natal futuro vai mostrar para ele, né, alguns próximos Natais, o que irá acontecer nesses Natais, se ele continuar sendo essa pessoa amarga e ruim como ele é. e o livro fala realmente não da questão de bens materiais, de presentes, mas fala da questão da emoção do Natal, da emoção da época, de como isso é uma época que acaba se perdendo em meio a essa questão de dinheiro, de quem ganha mais presente, de quem ganha presente mais caro, de quem enfeita mais a casa, e na verdade é muito mais uma questão de emoção, uma questão de tu olhar para o outro, de tu ver as necessidades do outro, né, é uma época que era para ser uma época de caridade, infelizmente as pessoas fazem dela uma época do dinheiro, né, uma época capitalista, muito capitalista por sinal, então é uma questão de que o livro, ele queria mostrar para a gente como essa época, ela é importante, não por questão de quem vai comemorar melhor, quem vai ter a melhor ceia, mas por questão de conseguir comemorar com alguém, de encontrar a sua família, de conseguir ver a alegria dessa data, o livro, ele fala realmente dessa parte da emoção, ele tem ilustrações, né, são as ilustrações originais da história, por sinal, essa edição aqui, eu achei ela muito boa, ela tem apresentação, ela tem notas, é uma edição realmente muito boa, o livro é muito curtinho, eu li em dupla com uma amiga minha, e tipo, a gente terminou muito antes do nosso cronograma, porque o livro é rápido de ler, a escrita do Charles Dickens é uma escrita muito gostosa, é uma escrita que te faz querer continuar a história, e realmente é uma história que dá um quentinho no coração, a capa tá muito bonitinha também, né, a gente tem um senhor ali com a janela enfeitada para o Natal, então, é realmente um livro que vale muito, muito a pena a leitura, vou deixar as outras edições aqui na descrição, mas eu indico a edição da Penguin, porque é uma edição que eu achei que tava muito boa, até a própria diagramação, né, a diagramação é bem boa, apesar de ser uma edição econômica, mas é uma edição que traz muito texto de apoio, gente, a tradução é maravilhosa, realmente vale a pena. Então, gente, queria deixar aí essa dica de leitura natalina, não sei se ainda dá tempo de vocês lerem esse ano, no dia de adquirirem esse ano, mas quem sabe, eu ia pro próximo Natal pra vocês lerem, é uma leitura que remete muito à verdadeira essência dessa data. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, que mais ou menos é uma resenha, um beijo enorme no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.